Se prepara para tudo que você vai ver, ouvir e sentir. Esse encontro vai ser disruptivo, vai ser o melhor conteúdo que você pode encontrar sobre roteiros de vídeo. Mas o que eu vou aprender hoje aqui? Tudo o que você precisa para fazer um roteiro de vídeo eficaz, prático, rápido e óbvio, o alzaço. Primeiro, vamos falar de roteiro para o YouTube? De por que fazer conteúdo para o YouTube? Porque o YouTube é uma plataforma de busca. Quando você está no YouTube, você constrói uma carreira dentro desse mundo. Do online, a longo prazo, forte, consistente. Não simplesmente num feed interminável que o seu vídeo some. Se você ainda não está posicionado no YouTube, você está perdendo tempo, você está perdendo posicionamento, você está perdendo de crescer, você está perdendo dinheiro. Mas beleza, então como é que eu faço um roteiro para o vídeo no YouTube? Antes de você gravar, já tem algo importante para você fazer. Para quem que você vai direcionar esse vídeo? Quem que é o público que está ligado ao seu canal? Como eu gosto de dizer quem é o seu Wilson? Eu tenho o meu Wilson aqui. Eu chamo a minha câmera, literalmente o lugarzinho que eu olho aqui, bem no seu olho de Wilson. É um jeito carinhoso de chamar o meu público-alvo. No mundo do marketing digital, a gente fala muito de avatar, público-alvo. Eu gosto de chamar a minha câmera de Wilson. Você pode pensar na pessoa que você quiser, com quem você quer se conectar. Quem é o seu Wilson? Quem é o seu público-alvo? Bom, eu vou fazer esse vídeo para esse público, porque é o público que eu me conecto dentro da minha estratégia, dentro do marketing digital, dentro da minha estratégia do YouTube. Segundo ponto, qual é o resultado que você quer com este vídeo? Terminou o vídeo, você quer que o seu Wilson faça o quê? Qual é o resultado específico que você quer? Você precisa saber isso antes de começar a gravar o seu vídeo. Então, você vai se questionar o seguinte. Esse vídeo gera valor para o meu público? Esse vídeo honra o tempo da pessoa que está assistindo? Se a resposta for sim, pode fazer o vídeo. Ah, não, mas é fofinho, é engraçadinho, está no hype. Não faça. Porque nós estamos falando de uma construção de um negócio a longo prazo, algo forte e não simplesmente algo do momento para você utilizar. Então, questione-se sempre isso daqui. Beleza, Gi? Fiz esse exercício antes de gravar e agora eu vou montar o roteiro do vídeo. Por onde que eu começo? Quando a gente fala em roteiro, quando a gente fala em grava-vídeo, é muito além do roteiro. É a estratégia que você vai usar para se posicionar. Então, primeiro passo, qual é o resultado? Antes de você começar a fazer o roteiro, você tem que saber qual é o alvo final desse vídeo. Segundo ponto. Ah, gente, só um ponto. Quando a gente fala em resultado aqui, você já tem que ter ideia de qual vai ser o CTA. Por exemplo, quando eu for gravar o vídeo aqui para você, eu vou te dizer qual é o CTA que eu quero que faça. Inclusive, eu vou deixar aberto para poder brincar com isso. Como assim, Gi? Segura que até o final do Encontro Uau você vai descobrir. Então, qual é o resultado que você quer? Ah, eu quero que a pessoa compre o meu produto. Eu quero que a pessoa compre o meu livro. Eu quero que a pessoa compre o meu curso. Eu quero que a pessoa se inscreva no meu evento online que eu vou fazer. Eu quero que a pessoa entre na minha lista do WhatsApp. Enfim, qual é o resultado que você quer? E aí, especificamente, você vai saber qual é a CTA. Ai, o que é CTA? Call to Action. Expliquei isso nos encontros Uau anteriores. Corre lá para a comunidade Uau assistir. Mas eu não faço parte da comunidade Uau. Entra para o canal do Telegram. O link está aqui na descrição desse vídeo. Que quando abrir as matrículas, eu vou te avisar. E você vai ter o melhor acesso ao melhor conteúdo. Com a melhor família Uau. Para você arrasar na sua oratória presencial. Na sua oratória online e no mundo do marketing digital. Então, entra aí no canal do Telegram. Gi, beleza. Sei exatamente qual é o resultado que eu quero. Passo 2. Qual é o tema central? Ah, o tema central do meu vídeo vai ser ansiedade. Ah, o tema central do meu vídeo vai ser dicas para processo seletivo. O tema central do meu vídeo vai ser liderança. Ah, o tema central do meu vídeo é sobre persuasão. Enfim, pensando no seu negócio. Qual é o tema central que você vai trabalhar nesse vídeo? Passo número 3. Você vai escolher o título. Presta atenção que você ainda não começou a escrever o roteiro. Ali, o que é que você vai falar? Mas isso você tem que saber. Isso faz parte do roteiro, tá? Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas aplicam. Óbvio, quem cresce usa desse método que eu estou partilhando com você. Então, por que você vai logo no passo 3 para o título? Porque o título tem que ser estratégico. O título tem que ser pensando no jeito que o seu Wilson busca no YouTube. Lembra que eu falei que o YouTube está ligado ao Google, que é uma plataforma de busca? Então, não adianta você fazer um título extremamente técnico, onde poucas pessoas vão buscar aquilo. Você tem que entrar na mente do seu público, como eu gosto de dizer, na mente do seu Wilson, para você falar, pô, esse é o título. Esse é o título estratégico que eu vou pôr. De definir o título. E agora? Agora, passo 4. Você vai definir a capa do seu vídeo. E aí, aqui, eu vou falar algo mega importante. A capa do seu vídeo, ela tem que ser disruptiva. O poder da capa está em chamar a atenção do público. E para chamar a atenção do público, eu vou dar para você 3 pontos super importantes para você ter no seu radar. Primeiro, uma imagem que passa em emoção. Pode ser a emoção da transformação ou a emoção em transformação. Oi? Como assim? Vamos supor que o meu vídeo é como você superar o medo de gravar vídeos. Tá bom? Então, eu posso ter na capa duas gis. Uma gia assim, com uma cara de medo. Imagina que essa é uma foto. E a outra gia assim. Inclusive, a g do passado, do medo, está do lado esquerdo da capa. E a g do futuro, está do lado direito da capa. Você que já sabe do método efeitual, sabe do poder do gesto espelhado para gerar conexão. Ok. Aí, o texto da capa. Primeiro, emoção. Segundo, o texto da capa, de preferência num canto ou no meio, com letras grandes e fáceis de ler. Não precisa ser exatamente o título. Não precisa ser exatamente o título. Pode ser algo que complemente o título. Vou te dar um exemplo. Vamos voltar aqui ao vídeo de como superar o medo de gravar vídeos. O título é como superar o medo de gravar vídeos. Ok? A pessoa entra no YouTube e ela busca isso. A capa, eu já te mostrei como é que é. A imagem da capa. Vamos supor que o texto da capa é o seguinte. No vídeo, eu vou dar três dicas estratégicas. Então, você imagina que tem a Gi com medo, do lado a Gi empoderada e do lado a gente tem o texto escrito. Três dicas para arrasar nos vídeos. Então, eu estou dizendo que ela vai superar o medo e ainda vai arrasar. Então, o texto da capa não necessariamente tem que ser o texto do título do vídeo. Pode ser complementar. Tá, Gi, mas você me falou que eram três pontos. Qual é o terceiro? O terceiro é o seguinte. Você tem que pensar que a sua capa vai concorrer com todos os vídeos que estão ligados àquele tema. Quando a pessoa entrar no YouTube e digitar como superar o medo de gravar vídeos, vão aparecer vários, vários vídeos. O seu vai aparecer lá. O que vai fazer a pessoa tocar? Eu digo tocar porque provavelmente ela vai estar pelo celular. Tocar no seu vídeo e não no do seu concorrente. A capa. Então, capricha na capa e trabalhe com cores, imagens, como eu te falei, disruptivas. E um PS. Se você quiser fortalecer a sua marca, diz Lena Esquerda, é uma marca. Se você quiser fortalecer a sua marca, você pode usar a sua imagem. Não, não faz diferença. Aí você pode usar uma imagem qualquer. Tá bom? Lembrando sempre dos direitos autorais de uma imagem também. Então, a capa do vídeo é extremamente estratégica. Eu já quero saber se até esse momento gerou valor pra você o conteúdo de hoje. Deixa aí no comentário o hashtag valor. Lembra que o tanto de R que você colocar é o tanto de valor que agregou até aqui. Vamos pro passo número 5. Aí sim o roteiro. O que é que você vai dizer na introdução? O que é que você vai dizer no assunto central? O que é que você vai dizer na conclusão? Olha a loucura, insanidade. Eu ainda não te trouxe o roteiro, mas eu já trouxe muito conteúdo pra você. Beleza? Vamos pro roteiro? Vamos pro roteiro. Passo 6, você vai gravar. Você escreveu o roteiro, você vai começar a gravar o seu conteúdo. Pra você gravar o seu conteúdo, lembra da sua foto de capa? Aquela que eu falei, de com medo, de empoderada? No dia que você for gravar, você pode fazer a sua foto de capa. Por quê? Porque você se arrumou, você tá arrumando lá o cabelo, fez a maquiagem, enfim. Então, você já aproveita e você já começa lá a fazer várias caretas. Família, uau do meu coração. Eu coloco o meu celular no formato selfie e aí eu trago várias roupas e vou trocando. E ó, haja careta. Bora fazer careta. Você não tem que tá plena na capa do vídeo, não. Você tem que usar a técnica que eu contei antes. Então, no dia que você for gravar, você já aproveita a fazer a foto. Gi, fiz o roteiro, fiz toda a capa, gravei. Beleza. Você vai pra edição. Lembra do Encontro All que eu fiz? Se eu não tô maluca, foi o Encontro All 60. Equipe UAU, confere pra mim, por favor, se foi o Encontro All 60. Que eu falei pra você sobre como gravar de forma extremamente fácil e prática e editar. Você já é meu aluno. Corre assistir esse Encontro All que vai facilitar a sua vida. E então... Ah, é. Ah, maravilha essa equipe. Olha aí. Tá aí no slide pra você. Sim, complemente esse conteúdo com o Encontro All 60. Gi, fez isso. Se o vídeo tá editado, bum, sobe no seu canal do YouTube, utilizando toda a estratégia que você aprende lá na aula, como bombar o canal, tag, descrição, card, tela final, enfim, pra você potencializar o seu canal. Passo 11. Porque ele é super importante. Esteja sempre um passo à frente. Então, olha só. Vamos pôr aqui o roteiro todo na tela pra você agora. Esse daqui é o roteiro que você vai seguir pra fazer o seu vídeo. Presta atenção que a gente tem introdução, assunto central e conclusão. Vamos passo a passo? Eu já tô mostrando pra você o slide aqui, esse overview, pra você ter a noção de tudo que você tem que fazer dentro do seu vídeo. Eu ia falar dentro do seu Encontro All. Primeiro, a introdução, o All. 15 segundos do poder. Gi, puxa, não fiz. Na edição, você pode fazer. Você pega o filézão do vídeo, joga ele lá pra edição, lá pra introdução, na hora que você estiver editando. Assunto central. Você vai agrupar, agrupar e elevar a expectativa. Exemplo. Nesse vídeo, eu vou contar pra você três pontos estratégicos pra você superar o medo de gravar vídeos e arrasar diante das câmeras. E o terceiro ponto é o mais estratégico de todos. Agrupei, usei números, elevei a expectativa pro final. Deixa um gosto de quero mais, mostra que tem mais. Vamos analisar, família, o que foi que eu fiz agora em a pouco aqui? Quando eu tava falando pra você, por exemplo, da derivação do conteúdo, eu elevei a expectativa pro final. Quando eu tava falando pra você sobre como é que você pode estar um passo à frente, eu falei pra você, ó, no Encontro All da semana que vem. Ou seja, eu estou fazendo com você aqui agora exatamente o que eu tô ensinando no meio do assunto central, deixando esse gostinho e sempre interagindo. Quando agora em a pouco eu falei pra você, já gerou valor? Coloca aí, hashtag valor. Inclusive, eu vou pedir pro Júnior pôr na tela aí alguns dos comentários, porque o que eu fiz quando eu dei esse comando? Interação. Tô no meio do assunto central e tô gerando interação. E na conclusão? Na conclusão, você tem que ser direto, você tem que ser extremamente envolvente e pelo amor. Anota no seu material. Anota assim, ó. E pra concluir, deixa eu pensar outra. Como é que é, Júnior, uma frase típica que quando a gente fala, a galera já começa a sair do vídeo? E pra fechar esse assunto... É, pra fechar esse vídeo e finalizando esse tipo de frase, a galera já sai do seu vídeo e você quer que ela fique até o último segundo. O que é que você vai fazer? Você tá no meio do conteúdo, pá, acaba. O encontro Uau Família, ele é um pouco diferente, porque ele é um treinamento semanal que você tem. Então, eu não termino ele do nada. Mas se você analisar os meus vídeos, principalmente do canal YouTube Gislena Esquerda Oficial, você vai perceber exatamente essa estratégia rolando. Esse daqui é o roteiro pra você seguir de forma estratégica, todo pautado no método efeitual, que é validado pela psicologia e pela neurociência. Agora, dicas pra uma introdução no Uau. Você vai despertar o interesse da pessoa, você vai chamar a atenção da pessoa, elevar a expectativa pro final, gerando curiosidade, gerando até uma certa ansiedade, vai buscar envolver o público, a pessoa tem que sentir, pô, ela tá falando comigo, eu sou a pessoa que... Ela fez esse vídeo pra mim. Gerar conexão profunda com o público, em especial, falando no singular, logo na introdução. E você quer complementar como é que você faz isso? Põe na agenda, assistir ao curso FPO, Falar em Público Online. Você vai aprender tudo sobre stories, reels, lives, como fazer vídeo de vendas, como você organizar a sua agenda pra postar conteúdo, como você ser persuasivo, gatilhos mentais, gatilhos de persuasão, pautados na psicologia pra você utilizar nos seus vídeos, dentro até mesmo do seu curso online, tudinho. Agora, novidade Uau pra você. Nós vamos fazer a reexibição do FPO gratuitamente. O FPO é um curso pago, ele está dentro da plataforma da comunidade, mas nós vamos dar de presente pra você a reexibição gratuita. Pra você participar, você precisa se inscrever. e assistir ao vivo. Por que ao vivo, entre aspas? Porque é uma reexibição. Então, naquele momento... Tipo, gente, como que chama aquele programa da televisão que tem a novela e aí, sei lá, no meio da tarde tem aquela... Aquele... Tipo, a novela passa de novo. Como que chama? Alguém lembra? Comenta aí pra mim. Eu sei. Você sabe, Junior Souza? Você sabe por que o Junior Souza sabe? Eu sei, eu sei. Porque ele adora uma novelinha, minha gente. Não, não, não. É porque essa pergunta... Pode pôr aí nos comentários, Junior Souza Noveleiro. Eu sei. Pode pôr. Fala, qual é? Eu sei. Vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. É isso aí. É exatamente isso. Então, foi uma novela que deu bom, vai passar de novo, mas é naquele horário. Isso é o FPO Reisibição agora. Vai acontecer do dia 16 ao dia 25 de novembro, às 19 horas, horário de Brasília. Por que as 19 horas? Pra facilitar pra galera que tem fuso horário. Eu sei que tem bastante gente do Japão, Portugal, Alemanha. Então, a gente escolheu esse horário pensando no fuso horário. Como é que você faz pra se inscrever e assistir a Reisibição Gratuita? O link tá aqui na descrição desse vídeo. É só você tocar e fazer o seu cadastro. Na hora de fazer o cadastro, coloca o e-mail bem direitinho, porque pelo e-mail eu vou te enviar todas as notificações, os links, os materiais. E ainda, pra facilitar a sua vida, a gente vai montar um grupo do WhatsApp exclusivo pro FPO. Porque eu sei que tá todo mundo aí com o WhatsApp na mão o tempo todo. Então, pra você não perder nada, tá essa super oportunidade, presente UAU pra você no mês de novembro. Novembro é o meu aniversário. Dia 12, inclusive. Meu e do Léo Tabari, que tá aqui hoje no final. Vou trazer o Léo aqui pra vocês falarem oi. Mas, apesar de ser o meu aniversário, quem ganha o presente é você. Então, aproveita. Tá aí, o Júnior colocou o link na tela também. O link tá fixado no chat ao vivo e na descrição do episódio e também no primeiro comentário por essas 24 horas. Gerou valor, conteúdo, desse primeiro ponto? Deixa aí o seu comentário, o hashtag valor. Vou pedir pro Ju colocar aqui na tela o seu comentário. Deixa o seu like. É um feedback super importante pra gente. Saber que é esse o conteúdo que tá agregando valor aí pra você. E ó, no final ainda, com uma meta de like, eu vou contar um aplicativo pra você editar os seus vídeos facinho pelo seu celular. E compartilha esse conteúdo, família, pra que mais pessoas possam ter acesso a tudo isso, possam aprender, possam se desenvolver e arrasar na internet. Toda segunda-feira, duas horas da tarde, tem o nosso Encontro.al. Eu sempre aviso no nosso canal do Telegram. O link tá aqui na descrição. Vem fazer parte, porque é um canal gratuito. Agora, bora pro segundo ponto dessa nossa Encontro.al. Para todos os vídeos que você for fazer, qual estratégia você vai utilizar?